E aí, é galerinha, beleza? Então... Uma coisa que a gente vê com frequência no K-Pop é a resistência dos fãs mais antigos em aceitar e gostar das coisas mais novas. E isso ocorre principalmente nas mudanças de geração. Aconteceu muito da segunda para a terceira geração do K-Pop, onde muitos K-Popers que acompanhavam desde a segunda diziam que os novos grupos nunca conseguiriam ser tão bons ou tão populares e bem-sucedidos quanto os da geração anterior. O que já foi provado totalmente errado, né? E aliás, os grupos da terceira geração que tem batido recordes e conquistado coisas nunca antes imaginadas dentro dessa indústria. Porém, da terceira para a quarta ainda acontece com frequência esse mesmo tipo de comentário e parece que muita gente ainda tem esse pensamento. Alguns até um pouco exagerados dizem que o K-Pop está fadado a morrer em breve e aos poucos, pois os novos grupos não darão conta do recado daqui pra frente. Mas será que agora essas afirmações fazem algum sentido? Bem, qualquer pessoa que usar o bom senso vai ver que não, porque já temos diversos grupos novos já muito bem-sucedidos, mesmo com pouco tempo de atividade. Porém, recentemente tivemos uma bomba que explodiu e fez todo mundo se dar conta que o K-Pop tem crescido mais do que nunca. E se tratando de dinheiro, as coisas andam muito bem. E essa notícia bombástica que tivemos foi que o ESPA, após cerca de uma semana após ter anunciado seu comeback, já bateu um milhão de cópias vendidas na pré-venda. Isso mesmo, não falei errado, um milhão. Isso em apenas uma semana após o anúncio e faltando mais ou menos um mês para o retorno do grupo. Ou seja, é só o começo. Esses números podem aumentar ainda mais e provavelmente vão. Talvez até bata recordes de vendas. Atinga números que nunca vimos antes. E o que é mais assustador ainda é que, como eu disse, é a pré-venda. Ou seja, ninguém sabe absolutamente nada sobre o que vem por aí. Praticamente não temos prévias nem nada. É tudo um grande mistério ainda. Mas mesmo assim, o grupo se tornou já tão popular, e o pessoal já tem tanta confiança e credibilidade no que elas podem entregar, que estão comprando o álbum sem medo. E isso é bizarro, cara. O ESPA não completou nem dois anos de atividade. Só tiveram dois comebacks. E já estão nesse patamar. Diga o que quiser. Mas não dá pra falar que a Sam não sabe o que está fazendo com esse grupo. Elas já tem tudo pra serem, possivelmente, um dos maiores grupos dessa geração, tranquilamente. E o mais doido de pensar é que, às vezes a gente se engana vendo algumas críticas aqui e ali, achando que talvez o grupo não seja tão querido assim. Mas é só a gente sair um pouco da bolha e observar que, quanto mais famoso e popular é um grupo e mais fãs ele tem, mais críticos e haters ele acaba tendo também. E depois delas terem se apresentado em um dos maiores festivais de música do mundo, e da repercussão que aquilo gerou, e agora com esses números, é inegável o sucesso estrondoso dessas garotas. O que prova definitivamente que as pessoas ainda consomem K-pop e muito. E vão continuar engajadas e interessadas nisso, e gastando muito dinheiro com isso. O que no fim é o que move tudo, né? Então, eu acho que não importa o que digam por aí. Não importa todas essas opiniões negativas e pessimistas. A quarta geração do K-pop vem forte sim. E o K-pop está mais vivo do que nunca. E pra todo mundo que adora ver novos grupos e está sempre acompanhando as novidades, isso com certeza é uma ótima notícia. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, ficaram sabendo desses números absurdos do Espa? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui pra me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer comprar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho